Olá amigos, como estão? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Estamos fazendo o teste do Tube Gás Gepard, tá? Aqui o barulho se inscreveu a gente, aqui eu liguei o maçarico. Então a gente está fazendo em diversos produtos, ou seja, os principais da linha Gepard e da linha Gás. Embora o Tube Gás pode ser usado em qualquer produto, qualquer fogareiro, lampião ou churrasqueira que utiliza esse tipo de gás, tá bom? Aqui a gente resolveu fazer o quê? Estou fazendo o teste do Grill Master, no Dúpio e no Maçarico. E por que três testes diferentes? Porque cada um tem um tipo de queimador diferente. O Gás, no caso o Dúpio, ele tem um queimador simples de fogão, mas por mais que ele seja um queimador mais simples, ele tem oito saídas que fazem com que a chama se torne mais forte do que o fogão comum, de repente, da sua casa. Ele parece muito com aquela chama industrial, porém, num tamanho reduzido. Já o maçarico, ele já trabalha de uma outra forma. Ele tem um consumo, às vezes, um pouco menor, porém, um jato de fogo direcionado, tá? E isso daí, claro, eu coloquei aqui na intensidade máxima de todos eles, porque aí, de repente, você vai falar no final do teste, poxa Henrique, mas o meu durou mais, né? Que bom que o seu durou mais. A gente está fazendo aqui no máximo, sempre. Geralmente, quando a gente vai cozinhar, eu uso no fogo baixo, porque o tipo de composição que esse gás tem, também, não é legal você usar isso no fogo alto, porque você põe fogo na comida, né? Então, é legal você fazer a comidinha no fogo baixo e vai ficar bem bom. Aqui, no Grill Master, ele já trabalha de uma forma diferente. Ele funciona com uma serpentina semelhante ali, para você entender, como se fosse o queimador de um forno. Então, ele vem de um lado ao outro aqui. Então, digamos assim, a quantidade de gás que ele utiliza é muito maior do que um queimador comum. Mas, daqui a pouco, a gente vai ver aí quanto cada um realmente gasta na sua aventura. E aí, amigos? Ó, depois de algumas horas, vamos ver aí a performance do tubigás? Ó, isso aqui é um teste referencial. Isso aí pode variar bastante do jeito que você está cozinhando. E, geralmente, vai variar mais para mais, digamos assim. Por quê? Porque aqui eu coloquei, como eu mostrei para vocês no começo, o fogão aberto totalmente, o maçarico aberto totalmente, coisa que, geralmente, a gente não usa desse jeito, tá bom? Mas pode variar também um pouquinho, mediante aí a altitude, tá bom? A altitude, também temperatura, algumas coisas, mas a variação ali é bem pouca. Porém, esse teste serve mais para a gente ter noção de quantos tubigás iremos levar para a nossa aventura, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, fiz alguns testes e tal, mas eu passei a limpo que foi mais fácil. No Grill Master, ele durou 1 hora e 32, tá bom? No maçarico, 4 horas e no dúpio, 2 horas e 4. Como a miúdos, o fogão e o maçarico ali, o maçarico eu achei que, assim, durou demais, demais, e é impossível alguém usar isso 4 horas ininterruptas no maçarico. O fogão e o Grill Master acontece, né? Mas o fogão já é um produto que a gente já tem em linha há muito tempo, você que cozinha já sabe quanto que isso representa, né? Quanto tempo você vai fazer cada tipo de alimento. Porém, no Grill Master, eu queria deixar um depoimento meu mesmo. Porque aqui eu fiz 10 espetinhos, tá bom? 10 espetinhos em 25 minutos. Ali, eu gosto de uma carne ao ponto, tá? Então, em 25 minutos, 10 espetinhos. Peguei aqueles espetinhos de mercado congelado, coloquei e fui testar. Então, dá para você fazer muitos espetinhos nesta 1 hora e 32 de tubigás, tá bom? Então, esse teste referencial é feito com carinho para vocês, da Guepardo.